Pelo menos 400 mil famílias moram na orla e muitos ocupantes temem que o governo peça para que eles saiam dessas áreas, só que a intenção é que essas áreas sejam regularizadas. Quem dá mais detalhes aqui para a gente é a secretária Alexandra Resch, secretária do Patrimônio da União. Muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, que áreas são essas e como é que vai se dar esse processo de regularização? Bom, o Brasil tem uma costa imensa, maravilhosa, porém que foi ocupada de alguma forma desordenada por muitos anos, mas desde 2004 praticamente nós estamos regularizando essas áreas do ponto de vista de saber quem ocupa, como ocupa e para que finalidade. Famílias de até cinco salários mínimos, na verdade conquistaram a isenção do pagamento das taxas ou qualquer outro tipo de cobrança por parte da União neste governo. Por quê? Porque reconhecemos o direito à moradia e em parceria com os municípios temos trabalhado num projeto de regularização fundiária, com regularização urbanística e ambiental para todas essas famílias de baixa renda. Isso tem garantido o que é um melhor controle e melhor cumprimento da própria Constituição. Porque a Constituição garante o quê? Proteção plena às nossas praias que são bem diz o comum do povo. O que muda agora com essa decisão recém-enunciada? Na verdade apenas confirma aquilo que de fato é. São áreas de domínio da União e que precisam ser respeitadas como um tal. Isso não significa que não possam ser utilizadas. Elas podem e devem ser utilizadas com base num desenvolvimento sustentável. Até agora falamos das áreas ocupadas e das áreas não ocupadas. Então é isso. Quer dizer, a proposta é justamente garantir um espaço de negociação local, que é o nosso projeto Orla, onde nós apresentamos a todos os participantes todas as informações sobre a Orla daquele local. Justamente a partir desse diálogo é possível chegar, inclusive com o próprio capital que tem, digamos assim, uma vontade de investir na Orla, mudando a sua rota de futuro. Ou seja, queremos garantir um desenvolvimento, empregos na Orla, mas de forma sustentável. Perfeito. Bom, Alessandra Resch, secretária do Patrimônio da União. Muito obrigada pela entrevista e eu volto ao estúdio.